Mais uma vez, o aposentado vai ter que enfrentar aí uma, vamos dizer, uma revisão em função daqueles que estão aposentados por invalidez e auxílio-doença. Me conta o que vai acontecer. O INSS confirmou agora que vai fazer uma nova perícia em cerca de 20% dos benefícios concedidos por incapacidade através de ação judicial, entre eles casos de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Em todo o país, pelo menos 580 mil pessoas vão ter que passar de novo pela análise dos peritos. O INSS quer saber se os benefícios concedidos na justiça estão sendo pagos a quem realmente precisa ou se esses beneficiários já podem voltar ao trabalho. O resultado da perícia segue para o juiz que concedeu o benefício, que novamente vai analisar e dar a resposta final sobre o que deve ser feito pelo INSS. Segundo a instituição, o órgão, os beneficiados vão ser convocados por cartas que devem ser enviadas a partir de junho. Está aí, portanto, né? Então, o aposentado por invalidez, está certo? Ou com auxílio-doença, então as pessoas devem ficar atentas sobre um chamamento que deverá acontecer para cada um. Se não fizer o cadastramento, está certo? Pode perder aí o benefício, né? Exatamente. Infelizmente, num país de espertalhões, pessoas que dão golpe em tudo, né? A Previdência também tem que tomar os seus cuidados e de vez em quando fazerem um recadastramento para saber se não há nenhum abuso, infelizmente. Agora, Nancy, me passa a informação também, viu? Porque o Brasil está com mais de 150 mil inquéritos de homicídios sem solução. E esse número, sem dúvida, parece que preocupa, né? Sim, dos inquéritos sobre homicídios instaurados na Justiça Brasileira, 151.819 ainda estão sem solução. Esse levantamento foi divulgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que fez o balanço com base nos dados enviados até o dia 30 de abril. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, o prazo para a conclusão dos inquéritos é até julho de 2011, para os estados com até 4 mil procedimentos e até dezembro de 2011 para os demais. Os dados foram extraídos do sistema que será atualizado mensalmente e permitirá a impressão dos gráficos e comparação da taxa de homicídios entre os estados. O levantamento conta com informações repassadas até 30 de abril deste ano ao Conselho Nacional do Ministério Público.